Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje vou falar da ponteira russa, a Kesenia Parubets ou Kesenia Yuchenko e seu sonho até as Olimpíadas de Tóquio no Japão. A seleção feminina da Rússia pode ficar sem a ponteira Kesenia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A jogadora sofreu uma lesão durante o treinamento do Uraloxa e que teve que realizar uma cirurgia de urgência. A atleta, que pelo seu perfil no Instagram, informou que a cirurgia ocorreu tudo bem e que agradece pelo apoio que está tendo. Parubets tem apenas 26 anos, mas tem sido destaque do seu time em vários jogos disputados e saindo como a maior pontuadora. Jogando pelo time do Uraloxa e tendo sido treinada pelo seu experiente técnico Nicolai Karpou, evoluiu muito seu voleibol e pelo seu ótimo desempenho individual conquistou seu espaço na seleção russa. Jogadora que atua com segurança, com um ótimo passe e um ataque veloz e levado seu time entre os melhores do campeonato russo, tem tido regularidade em todos os fundamentos, era a jogadora certa para que sua seleção tivesse consistência e ótimo volume de jogo. Pela seleção, foi campeã do campeonato europeu disputado em 2015 e vice-campeã do Grand Prix daquele mesmo ano, e medalha de bronze na Copa do Mundo em 2019. Carente de jogadoras como ela, será difícil e complicado a Rússia poder fazer frente a outras seleções sem um ótimo fundo de quadra. Cortada para as Olimpíadas do Rio em 2016, mantenha esperança de disputar sua primeira Olimpíada. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!